Sua marca vai ser um sucesso com Jaime Troiano e Cecília Russo. Muito bom dia para você, Cecília. Bom dia, Milton. Bom dia para você, Jaime. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes. Tem sido com frequência que ouço no dia a dia, nos diferentes programas que apresento aqui na Rádio CBN também, nas conversas com gestores, etc., uma expressão muito comum hoje em dia. A jornada do consumidor. Precisamos acompanhar a jornada do consumidor. Estar ao lado dele durante toda a jornada. Vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto. A expressão parece que virou moda, mas ela é extremamente importante, Cecília, porque ela nos traz ali alguns indicadores. Perfeito, Milton. Aliás, o branding, a gente não cria só nome de marca, a gente cria alguns nomes que passam a ser moda, como você falou. Ou a gente adapta nome, porque a jornada sempre existiu, só que ela passou a ser parte desse vocabulário do branding, vocabulário da gestão de marcas. E dentro da Troiano Branding, a cada, sei lá, dez pedidos que a gente recebe de demandas de clientes nossos, pelo menos metade deles, ou até um pouco mais, fala de que a gente quer entender a jornada do consumidor. Então, se a gente fosse traduzir para as pessoas que não estão tão familiarizadas com esse termo, o que nós estamos falando disso? Nós estamos pensando nesse relacionamento das pessoas com as marcas de uma forma mais ampla, não só naquele momento de compra. Então, se a gente pensar numa jornada básica, e aí quem nos ouve, é legal pensar no seu próprio negócio, seja ele qual for, ele sempre tem algumas etapas, que são as etapas da jornada. Então, eu vou falar de cinco etapas. A primeira é a descoberta dessa marca, onde eu tomo consciência. Então, imagine um momento de descoberta que essas pessoas ainda não conhecem, ou não conhecem aquele produto novo que você tem. Fase um, descoberta. Fase dois, consideração. Eu descobri e eu passo a considerar a sua marca. Ela faz parte do meu leque de opções. Fase três, depois que eu considerei, analisei, comparei, eu vou comprar, vou assinar, vou comprar, vou me relacionar no sentido transacional do termo, então é a compra. A fase quatro é uma fase de alimentar, que pode ser com serviço, pode ser com pós-venda, pode ser com troca de mercadoria, comprei uma blusa. Então, essa parte toda do pós-venda é um outro momento da jornada. E o quinto momento é o momento de trabalhar a lealdade ou alimentar essa vinculação no ponto de vista de lealdade para que você depois jogue esse consumidor de novo, não para a descoberta, porque ele já te descobriu, mas para a consideração novamente, para uma outra compra. Então, saber essas fases é bem importante para quando a gente pensa na gestão de marcas. Anotei aqui as cinco fases, descoberta, consideração, a compra em si, o serviço e a lealdade, de uma maneira, claro, sempre muito resumida para a gente entender esta jornada do consumidor. Agora, por que é importante entender isso na questão da gestão de marcas, Jaime? Bom, em primeiro lugar, pelo seguinte, normalmente é mais fácil você preservar o consumidor que você já conquistou, você entendeu do que buscar novos consumidores. É mais barato, está mais do que provado isso. Então, o teu novo cliente é o teu cliente atual. Trate o teu cliente como um prospect, prospect como um cliente, e trate a sua esposa como namorada, mal comparando. No fundo, é isso que está em jogo. Segundo lugar é o seguinte, a gente já falou essa frase que eu vou dizer agora, Milton, não se escolhe noiva no altar. Ou seja, a marca pela qual você se decide, você não decide comprar apenas porque a viu, de repente, num ponto de venda. Não, você criou uma relação anterior, você considerou, você estudou, você conversou com outros, você namorou com a marca, até chegar o momento chave de comprá-la. Então, todos esses momentos anteriores permitem que você trabalhe ativação para que o consumidor, ao chegar àquele momento mágico, já saiba o suficiente para fazer a compra, para estudar todos esses pontos de contato, ou como diz o David Aker, o grande profissional de branding, talvez um dos maiores do mundo, diga o seguinte, você estuda os proof points, os pontos de prova, aqueles onde há um contato do consumidor com a marca, mesmo antes de comprá-la. Então, tudo isso ajuda muito a você montar uma estratégia de envolvimento do consumidor com a marca. Falar em jornada do consumidor é quebrar a ideia de que o único momento de contato que a minha marca tem com o consumidor é o momento em que ele vai comprar o produto. Não, esse é um ciclo muito mais amplo. E o que isso nos ensina, ou o que isso nos deixa como marca do programa de hoje, Cecília? Bom, marca de hoje, complementando o que você falou, é ter, vamos dizer, ferramentas e pensar de que forma eu posso melhor alimentar todos esses momentos da jornada para que esse consumidor, vamos dizer, siga nesse ciclo positivo ao meu lado. Cecília, muito obrigado. Um bom fim de semana para você. Obrigada, Milton. Uma boa jornada para você, Jaime Troiano. Obrigado para nós e para todos os nossos ouvintes. Que seja uma jornada muito feliz e harmoniosa. Sem dúvida. Escreva para a gente também. Diga o que você pensa sobre este tema. marcasdesucesso.com.br Se quiser compartilhar esse comentário, está à sua disposição também em podcast. Música 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 Amém.